Notebook HP G9 Intel Core i3 de 8GB RAM, 256GB SSD, tela de 15,6GB, HD 1.2GB, notebook HP G9 Intel Core i3, 8GB RAM, 256GB SSD e uma tela de 5,6GB com Windows 11. Nos dias de hoje, com o avanço constante da tecnologia, tudo o que for digital nem sempre é resolvido somente com o smartphone. É necessário o uso de computadores ou notebooks. Muitos optam por notebooks pela sua praticidade de poder trabalhar em EVH, pela internet e estudar em qualquer lugar que estiver. Por isso você está à procura de um novo notebook que precisa conhecer o HP, 256GB G9. Ele combina com desempenho e portabilidade. Ele tem um processador Intel Core i3, Hugo 121, ou se não, 1215U. De 12ª geração e alfandes, capacidade de resposta incrível que permite a realização de tarefas simultaneamente de forma suave e continua com 8GB de RAM. Então, só vai pegar o qual, né? Todos os Resident Evil 5. Vamos pegar o Resident Evil 7 direito. Não serve para jogos de 2013, só jogos de 2009. Disney My Cry 4, né? O emulador de PSP, pega bem. Vamos lá. Produto de qualidade, bem embalado, hein? Ah, quer saber disso. Gostei muito do outro, que está atendendo bem as minhas necessidades. É, só o Word e o negócio. Photoshop ele pega bem. É, Corental também. Atendeu muito bem as minhas expectativas, sabe? Até agora deu certo. O produto é excelente de qualidade, ótimo. Comprei equipamento em novembro de 2003. Só o uso... Eita, em 2003. Só o uso para o estudo e nos financiamentos. É, não. Quem quiser, né? Se decepcionar, fica...